Olá, queridos amigos! Já estamos vivenciando a nossa novena, a Nossa Senhora da Conceição. E dentre as três dimensões que nós encontramos no Evangelho escolhido para este ano de 2021, quero destacar a primeira delas nesse vídeo de hoje. Os sofrimentos da vida não nos isentam das responsabilidades que nos são confiadas. São inúmeras as situações em que os sofrimentos nos deixam inseguros e desprovidos de forças para continuar nossa jornada. Muitas pessoas relatam que em certos momentos de suas vidas não tem forças para se levantar e enfrentar os desafios que as aguardam na jornada do dia a dia. E aqui podemos enumerar os muitos momentos que abalam nossas vidas, como a morte, doença, separações, brigas, problemas financeiros, dentre tantas outras adversidades que se encontra na vida, que enfraquece a voz, angustia a alma e provoca uma dor mortal no peito, misturado, muitas vezes, com uma tristeza insuportável. Muitos vivem momentos assim. Talvez você, que está ouvindo esta reflexão, está passando por um momento igual a este. Por muitas vezes, difícil. Sentindo-se físico e emocionalmente sem forças. E pensando até em desistir de tudo, até mesmo da sua família. Contudo, a atitude de Jesus na cruz ensina que maior que a dor é o amor que Deus colocou no mais profundo do coração humano. Pois Cristo, mesmo na sua dor física e existencial, ainda encontrou forças para se manter conectado com sua mãe. E mesmo em meio ao sofrimento, ele ainda a acolheu como uma prioridade, dando a ela o amparo sob os cuidados do seu amigo e discípulo João. Creio ser importante fazer o seguinte questionamento. O que encoraja um pai, uma mãe e um filho adoecido a colocar de lado suas dores para ter disposição e ainda assim amparar os que estão ao seu lado? Há os que dizem, só por amor a Deus consigo ainda estar de pé cuidando deles. Esse foi o cuidado que Cristo teve com sua amada mãe. Pois, mesmo envolvido na própria dor e sofrimento, ele não abriu mão da sua responsabilidade para com aquela que lhe foi confiada. Eis a primeira lição. Sofrimento e dor não podem te afastar das responsabilidades que você tem para com as pessoas que você ama. Esta é a primeira reflexão a qual te convido a meditar e pensar no que isso se encaixa em tua vida. Quais são tuas responsabilidades, as quais muitas vezes você é tentado a abandonar. Sejam responsabilidades consigo mesmo, com sua família e também com o mundo. Na próxima reflexão, iremos falar sobre a segunda dimensão deste evangelho que escolhemos para meditar neste ano de 2021. Acompanhe conosco no próximo vídeo. Jesus que amplia o conceito de família a partir de sua morte na cruz. Acompanhe conosco no próximo vídeo.